E durante a semana você acompanhou as reportagens especiais da série Juventude Perdida. Nós mostramos que muitos jovens se envolvem cedo demais com as drogas que os levam ao mundo do crime. Nós também mostramos que muitos adolescentes abandonam a escola e muitas meninas se tornam mães e acabam deixando os sonhos de lado. Mas será que é possível recomeçar, encontrar o caminho de volta e ter uma vida diferente? As respostas estão na última reportagem da Michele Bacelar e do cinegrafista Fernando Pessoa. Durante a semana a gente contou várias histórias e em todas elas os adolescentes eram os personagens principais. As drogas puxam revólver, dinheiro, aí você compra um revólver, você arruma uma briga, você já quer matar. Acho que estaria já numa cadeia ou morto, porque eu fiquei maior no começo do ano. Eu vim preso no final, então se eu não venho preso no final do ano, não ia parar, não ia... Porque não tinha medo do perigo, não queria saber de nada. Fica difícil imaginar um futuro diferente para a juventude que viu o tempo passar tão rápido, seja atrás das grades ou limitado pelo vício das drogas. A palavra-chave para muitos é foco para seguir em frente. O Tiago passa todos os dias nessa comunidade terapêutica em Birigui, no interior de São Paulo, que ajuda dependentes químicos. Mas ele não faz tratamento aqui, pelo contrário, ajuda quem decidiu abandonar o vício. O trabalho de educador social só é possível porque as drogas também já foram protagonistas na história do Tiago por quase 10 anos. Tudo começou na adolescência, aos 13 anos de idade, quando ele conheceu a maconha. Eu usava assim a cada 15 dias, a cada 20 dias. Conforme foi passando o tempo, fui usando todo dia. Com 15 anos eu conheci a cocaína e foi amor à primeira vista. E dos 15 aos 21 anos foi a época, o ápice do meu uso de drogas. Conseguia trabalho em alguns lugares, porém eu era mandado embora porque eu não conseguia, não ficava, eu faltava, eu chegava atrasado. Minha carteira de registro tem 17 registros, 17 registros, assim, dois meses, um mês, no máximo três meses. E aí começou uma guerra dentro da minha casa. O casamento do meu pai e da minha madrasta não era o mesmo por causa de mim. Eles brigavam direto. E ele lá procurando ajuda e dizia pra mim que eu precisava de ajuda, que eu era um doente e tal. E eu falava assim, doente é você. Eu não preciso de ajuda, eu paro de usar a hora que eu quero. Eu perdi totalmente o meu amor próprio. Era como se eu estivesse sobrevivendo e não vivendo. O pouco de força que ainda restava quase acabou de vez. O Tiago teve uma overdose, o último impulso para abandonar o vício. Eu parei a noite usando, às 6 horas da manhã, amanhã sendo o dia, eu falava pra eles que eu tava passando mal. Vomitava, saia sangue do nariz. Eu queria parar de usar droga, mas eu não tinha força, sabe? E aí eu saí pela porta, que era o único lugar de luz que tava entrando mesmo. Consegui fazer uma única ligação pro meu pai. E meu pai foi, me socorreu. Disseram pro meu pai assim, olha, o senhor acredita em Deus? Sim. Então, olha, o senhor começa a rezar a partir de agora. Porque o seu filho é capaz de não sair dessa. Eu não tinha mais força pra, naquele momento, pra lutar. Que eu já tava... Desculpa, mas... Era ele mesmo que precisava entender que a situação era muito difícil. E que ele era novo, ele tinha uma vida inteira, ele era jovem. Hoje tudo é bem diferente. A vida ganhou outro ritmo. O Tiago agora é pai de família. Todo mundo, sabe, se uniu. Acho que o amor venceu. A volta por cima também é o maior troféu da Valéria. Foram mais de 20 anos como dependente química. Foi a filha que ela teve na adolescência que estendeu a mão, quando a mãe já não tinha mais saída. Começamos na oração, primeiro, né? Primeiramente, em oração, apresentava a vida dela. E aí, depois, apresentamos a ela a igreja. Que no começo foi difícil de levar. Mas ela conheceu e quis a libertação. Aí você viu que a vida dela mudou mesmo? Sim, a gente pôde ver que a vida dela mudou a partir do momento do tratamento que ela fez. Foi na casa de recuperação. Não usava medicamento, e sim usava a palavra de Deus. Por causa das drogas, a Valéria não teve juventude e parte da vida dela passou assim, num estalar de dedos. Hoje, tudo é diferente. Mas ela não quer que os capítulos dessa história se repitam na vida de outras pessoas. Nós estamos nesta chácara onde a Valéria mora hoje, mas esse aqui vai ser o lar de muita gente. Qual é o seu projeto para esse lugar? No caso, a Casa de Recuperação Feminina Vida Nova, ela está aqui para ajudar as pessoas a saírem das drogas. Nós temos no nosso lar pessoas com álcool, drogas e até as pessoas acham que não tem jeito. Há solução, pois eu vivi 20 anos, quase 20 anos no mundo das drogas e houve solução. Primeiro, as pessoas têm que querer, desejar, então essa casa foi montada para isso, para acolher as pessoas. Aquilo que para a família é uma pedra de tropeço, uma vergonha, nós vemos como um diamante a ser lapidado. Porque há solução, tem jeito, a partir do momento que a pessoa deseja sair das drogas. O local está quase pronto para receber as internas, um sonho que hoje está sendo realizado. Para quem conseguiu deixar o vício, a luta para se manter em pé é diária e não tem prazo para terminar. Quando me invocar, eu te atentarei na tribulação, estarei com ele, e de livrá-lo, e cobrirei de tua glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho seis anos e dois meses e alguns dias de recuperação, mas esse tempo não vale nada. Se eu não tivesse toda essa situação, tudo isso me sustentando. Porque em cinco minutos, eu posso perder tudo isso. Hoje eu não troco o meu melhor dia usando pelo meu pior dia limpo.